Meus amigos, tudo bom? Luiz aqui para mais um vídeo nesse canal. Você quer conteúdo de qualidade? Você quer realmente alguém que mostra aquilo que fez e o que está fazendo para mudar a sua realidade? Nesse vídeo, a gente vai dar início à minha jornada de 0 a 100 mil inscritos no YouTube. E você deve estar se perguntando, Guilherme, mas eu estou assistindo esse vídeo e você tem 18 mil inscritos. Você não tem 0 inscritos. Sim, mas eu comecei do 0 e eu vou te mostrar as estatísticas do meu canal do 0. Quanto que ele faturou no primeiro ano? Não faturou nada, né? No segundo ano, quanto faturou nesse ano? E a partir disso, todos os meses eu vou te mostrar a minha evolução. Quanto que eu cresci mês a mês? Eu estou fazendo esse vídeo no início de dezembro. Então, no início de janeiro, você vai ter uma atualização. Eu vou criar uma playlist aqui nesse canal. Isso vai servir para documentar a minha evolução e para te motivar. Eu vou te trazer sacadas do que você pode aplicar no seu negócio. Eu vou te mostrar o que eu estou fazendo no meu negócio físico, que não tem nada a ver com a internet, mas eu estou usando a internet a meu favor. Então, cara, pelo amor de Deus, se você está aqui, se inscreve nesse canal. Se você chegou aqui de paraquedas, se você já é de casa, pô, comenta aqui e me dá esse apoio, porque sem vocês do outro lado, nada disso teria acontecido na minha vida. Tá bom? Deixa só eu ver se está tudo certo aqui. Beleza. Pessoal, está aqui o meu canal. Eu comecei esse canal, deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse foi o meu primeiro vídeo. Como fazer uma live em 2022? Dicas, programas e equipamentos. O meu canal seria para falar sobre esses assuntos tech. E a gente estava no meio de uma pandemia. Então, eu comecei o meu canal em 2020. 22 de abril foi o meu primeiro vídeo, que foi esse, que ele não está no ar. E tem outros vídeos que não estão mais no ar, que são vídeos que eu comecei falando sobre Hotmart, como ganhar dinheiro como afiliado. Mas, lembra que eu falei para vocês uma vez, que eu não queria ser mais um do mesmo? Eu tive um ponto de virada na minha produção de conteúdo. O meu canal era para ser assim, ó. Três dicas para ganhar dinheiro como afiliado. Eu ganho dinheiro como afiliado. Desde essa época, eu já estava ali fazendo as minhas primeiras vendinhas. Confesso para vocês que as minhas primeiras vendas na Hotmart, Eduz, essas plataformas de afiliação, foram através de spam. Como assim spam? Divulgar o meu link para o máximo de pessoas possível. Ah, compra no meu link, compra no meu link. Isso era chato. Depois, eu fui aprendendo tráfego pago, fui aprendendo YouTube e tudo mais. Então, esses vídeos saíram do ar. E no meu primeiro ano de canal, eu fiz 20 mil visualizações, 500 horas e 200 inscritos. Rapaz, um ano todinho para fazer 200 inscritos. E o canal não tinha nenhuma receita, né? Então, as 20 mil visualizações desse período são desses vídeos aqui que eu postei. Aqui, ó. A melhor forma de começar do zero. FNO do Alex Vargas. Ainda vale o mercado de afiliados. Como colocar seu negócio no Google. Como criar anúncios no Facebook Ads. E eu vi que já tinha muita gente produzindo esse tipo de conteúdo. Foi por isso que eu decidi fazer o que eu faço hoje, tá? E esse foi o resumão do meu primeiro ano de canal. Vamos agora ver o segundo ano de canal, que foi 2021. 2021 já foi o ano diferente, né? Tá aqui, ó. Filtrado aqui em cima. Não sei se você tá conseguindo ver. Deixa eu ver aqui se você tá conseguindo ver. Acho que sim, ó. De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2021. Eu fiz 230 mil visualizações. 18 mil horas, 18 mil horas, 4 mil inscritos e 6 mil reais no ano todinho só de AdSense. Porque aqui a gente tá vendo só o AdSense. Ninguém tá vendo venda como afiliado e tudo mais. Galera, olha a evolução do primeiro ano... Para o segundo ano. Cara, olha isso. Eu fiz, tipo assim, 100% de visualização. Não, na verdade 69%, aqui tá dizendo que é 69% a menos, mas os números não aumentam, né? Deve ser algum bug do YouTube aqui. 230 mil visualizações, 4 mil inscritos. E aí, ó. Soltei vários vídeos aqui, ó. Já nesse novo formato. De falar sobre assuntos do marketing digital, comentar, trazer assuntos sobre mentalidade e tudo mais. Não algo muito focado em venda. Tipo assim, ah, 3 reczinhos para você vender como afiliado. Dicaszinhas para não sei o quê. Eu mudei meu conteúdo e você viu que começou a dar certo. E agora vamos para esse ano. Quanto que eu já fiz nesse ano, tá? E aqui o jogo realmente começou a mudar, né, meus amigos? 2022. E 22, do dia 1 de janeiro a dia 7 de dezembro de 2022. Seus vídeos tiveram 764 mil visualizações. 52 mil horas, 11 mil inscritos no ano e 18 mil reais até o mês que eu tô gravando. Ainda não recebi dezembro, isso aqui é até novembro, tá? E aí, com o que eu vou receber de dezembro, com certeza vai fechar o ano. Um ano em 20 mil, então vamos fazer uma continha de padeiro aqui. 20 mil dividido por 12. Dá uma média aí de 1.600 por mês, né? De adicência, ninguém tá falando de afiliado. Então, olha isso aqui, ó. Um aumento de 230% em comparação ao ano anterior. Galera, e por que que eu tô te mostrando tudo isso? Porque se eu conseguir, aquela velha história, né, se eu conseguir, você também consegue. Só que você tem que entender o seguinte, você pode fazer o seu conteúdo no nicho que você quer. Muitas pessoas pensam assim, ah, ele só conseguiu essas visualizações, ele só conseguiu isso, porque ele fala do nicho de empreendedorismo, marketing e tal, e todo mundo quer saber sobre isso. Na verdade, não. Esse nicho é bem pequeno em comparação a outros nichos, como culinária, como entretenimento. Então, existem vários nichos pra você trabalhar na internet. Agora, eu quero te mostrar o que que eu estou fazendo hoje para a minha empresa. E você vai se surpreender com a minha evolução, porque eu realmente aprendi como faz esse negócio. Eu aprendi como o YouTube funciona. Eu aprendi como essa plataforma, ela pode potencializar a sua vida, os seus ganhos e pode fazer você mudar. E eu tenho certeza que em 2023, quando eu estiver fazendo vídeo dessa série, nós já vamos ter batido 100 mil. E eu vou poder compartilhar com vocês, tá, que eu consegui, que eu venci. E isso vai servir de inspiração para vocês. O primeiro ano aqui, ó, 2020, 20 mil visualizações, 200 inscritos, 500 horas. Isso aqui era o Guilherme, que não invertia em conhecimento, que não sabia exatamente o que eu queria fazer, que ia fazer na Tora. Eu pegava, ah, como tá na pandemia, eu vou ensinar o pessoal a fazer uma live. Aí eu fui lá e fiz um videozinho, ficou minha boca, ficou ruim, né? Aí 2021, já foi um Guilherme que invertia em conhecimento. Já era um Guilherme que entendia que precisava comprar equipamento. Já era um Guilherme que entendia o que queria fazer, ele já se encontrou. 2022 é o ano do crescimento real. Você começa a ver aqui o projeto tomando corpo. Um Guilherme mais maduro, que tá fazendo vídeo sem edição, que não precisa parar para falar, mas que sabe o que tá falando. E esse é o canal aqui que eu vou mostrar pra vocês. Guilherme LGM Financeira. Se você não sabe, LGM Financeira, tá? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Está abrindo, minutos, senhores. LGM Financeira é a minha financeira, tá? Nós temos sites e tudo mais. E eu criei esse canal pra falar sobre esse universo aqui, ó. Do mundo do crédito, de empréstimos e tudo mais. E eu decidi criar esse canal no YouTube. E pasmem, eu criei esse canal em julho de 2022, desse ano. E ele já está com 924 inscritos. Se a gente pega aqui, ó, o meu canal. No primeiro ano dele, fez 20 mil visualizações. O meu novo canal, meu novo projeto. E esse projeto aqui da financeira, eu não tô preocupado em quantas views eu vou ter. Eu não tô preocupado em quantos inscritos eu vou ter. Porque esse canal foi feito pra vender. Cinco motivos pra fazer um consórcio. Nesse vídeo, eu tô indicando a pessoa fazer o consórcio comigo. O melhor cartão sem anuidade. Eu estou falando pra pessoa pra ela fazer o cartão sem anuidade na minha empresa. Então, o meu foco aqui, ó, é captar novos clientes. E aqui, eu desmistifico o que muitas pessoas falam. Que, ah, ser produtor de conteúdo, viver de internet é só coisa pra blogueirinho. Não, se você tem um pet shop, se você tem um salão de beleza, você tem que produzir conteúdo na internet. Falando com o seu público, trazendo conhecimento pras pessoas. E em troca, as pessoas vão comprar de você. Não pense que o YouTube, plataformas sociais, é apenas pra, ah, falar que tem. Não, galera. Isso aqui é um trabalho sério. Ele gera receita, mas melhor do que isso, ele traz novos clientes pra vocês. Então, o que eu demorei em um ano, né, eu já fiz muito mais aqui, ó. Vi na aba, na aba sobre aqui, ó. Eu já fiz 35 mil visualizações, né, em poucos meses. E tava parado o canal, ó. Tava um mês parado o canal. O último vídeo tinha sido um mês atrás. E ontem, eu soltei um vídeo novo aqui, ó. Ontem. Então, é um canal que ele traz clientes pra minha empresa. Tem aqui, eu acho que uns 30 vídeos, ó. O primeiro vídeo que eu soltei, 16 mil reais, ou 16 mil reais, não foi tudo isso, né. Mas 16 mil visualizações. Há 5 meses atrás eu comecei o canal. Então, vocês têm que entender que existe um passo a passo. Que existe um processo. Que é possível, tá ligado? Você crescer no YouTube. Você gerar receita. Você, sabe, mudar a sua vida. É o que tá acontecendo comigo. E eu preciso falar uma coisa pra vocês. Eu não ganho só dinheiro com o YouTube. Eu ganho dinheiro com o YouTube. Eu ganho dinheiro com a minha empresa. Eu ganho dinheiro com mentorias. Pra empresas. Então, isso daqui é uma fonte de possibilidades. E 2023, a partir de 2023, todos os meses eu vou trazer a evolução. Deixa eu filtrar pra vocês aqui. O mês de novembro. Pra você ter uma noção de como foi novembro aqui, ó. E aí, gente... Ó. Seu esforço foi recompensado. Como você publicou mais vídeos, seu canal recebeu mais visualizações do que o esperado. Então, eu fiz, ó. Cem mil visualizações em novembro. Tive um aumento de receita, de inscritos, de horas. Então, eu vou mostrar pra vocês mês a mês. E vou trazer pra vocês os aprendizados do mês. Tá bom? Eu espero muito que esse vídeo, essa série que eu vou começar, ela possa ter te motivado de alguma forma. Ela possa ter te mostrado que é possível você começar. Não importa se você tem muito ou pouco recurso, mas é possível você começar. Tá? Eu vou deixar aqui embaixo um manual de YouTube. O curso do Peter, do Einerd. Ah, Guilherme, eu não quero comprar curso. Tudo bem. Só tô te falando o seguinte. A partir do momento que eu comecei a invertir no meu conhecimento. Eu comecei a acompanhar pessoas como eu, que falam sobre YouTube, que falam sobre essa plataforma. E aprendi com elas, o meu resultado mudou. Essa é uma verdade. O que eu demorei um ano pra conquistar, eu fiz em um mês. No canal que eu comecei do zero também. Então, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Eu sou o Luiz. Até o próximo vídeo. E mês que vem tem mais, hein? Valeu! E aí